Eu vou mudar de assunto e vou trazer um tema, assim, extremamente delicado agora. O motorista de aplicativo, Christopher Gonçalves Rodrigues, de 26 anos, que você lembra, trouxemos aqui já, atropelou e matou o vendedor ambulante Matheus Campos, de 21, na região central de São Paulo, deve prestar um novo depoimento à polícia hoje. Circularam umas imagens nas redes sociais que mostram Matheus debaixo de um carro, atropelado, mas ainda vivo, tentando sair. A CNN obteve esse vídeo, mas é lógico, por questões muito óbvias, nós do Grande Debate, editorialmente, decidimos que não seria necessário mostrar as imagens, mesmo com efeitos que escondem os envolvidos. É um momento dramático do Brasil. A investigação apura se o atropelamento foi acidental ou proposital. Tem isso agora. Caso a polícia entenda que Christopher atropelou Matheus propositalmente, o motorista pode ser acusado de homicídio doloso, quando há a intenção de matar. Os investigadores também avaliam se Christopher pode ser criminalizado por ter debochado de Matheus na situação em que o vendedor se encontrava. Eu vou começar com o Ivan Sartori. Esse atropelamento foi, aparentemente, legítima defesa ou um crime proposital mesmo, já que a gente teve o assassino debochando da vítima? Em primeiro lugar, a gente tem que deplorar aqui a situação do país em termos de segurança pública. Hoje você não pode sair na rua porque daqui a pouco você perde até a sua calça, sua camisa, estão assaltando aí diuturnamente, costumeiramente, ninguém faz nada. E nós temos aí um sistema penal que está fragilizado, começando pelo nosso sistema penitenciário, que é totalmente falido, e com isso nós temos a política do desencarceramento, com a lei de execução penal. Isso tudo está contribuindo muito para a nossa situação, sem falar na questão sistêmica da pele, da pobreza, etc. Agora, o cidadão está revoltado. O cidadão, agora a gente vê aqui na internet vários filmes aí tentando, com um atropelamento de pessoas que estão assaltando, de criminosos, etc. Eu acho que isso não se justifica, evidentemente, nós não podemos fazer justiça pelas próprias mãos. E se isso acontecer, tem que ser apurado efetivamente, independentemente de se tratar de um criminoso. Agora, o fato é que nós estamos em fase de apuração. Pode ser sido um homicídio culposo, pode ser ter sido talvez um homicídio doloso. Agora, é lógico, essa situação de deboche pode, sim, agravar a pena nas circunstâncias judiciais. Quando se fixa a pena, é um sistema trifásico, que a gente tem as circunstâncias judiciais de 59, tem as agravantes, depois as causas de aumento, diminuição. Então, nessa primeira fase, pode ser que esse deboche, se realmente aconteceu a situação, se realmente houve aí um atropelamento, seja culposo, seja doloso, e isso pode ser, pode influir na dosimetria da pena e nas circunstâncias judiciais do artigo 59. Nós temos ali no culposo também, se for homicídio culposo, a gente tem um aumento de pena, se houver aí um socorro também. E no crime de homicídio doloso, não tem como enquadrar em qualquer das qualificadoras. As qualificadoras são formas derivadas do tipo fundamental, do arquétipo, que são mais graves. Vejo ali onde enquadrar esse caso, se a hipótese de um doloso, no homicídio qualificado. Agora, a questão de se apurar, nós não podemos aceitar a justiça pelas próprias mãos. Agora, a legítima defesa, sim, hoje o cidadão tem que se defender, inclusive eu sou defensor de direito de portar armas, portar dentro da legalidade, dentro de um sistema controlador, todos têm o direito de defender, porque a criminalidade aí está à solta, praticando verdadeiras barbaridades, e todos armados, e ninguém faz absolutamente nada, não se tem acesso a determinados lugares que organizações criminosas controlam. Então, isso tudo tem contribuído muito para essa situação de revolta, gerando inclusive situações como essa que nós vimos aí. É o que é preciso apurar. E, realmente, o que é que aconteceu se houve homicídio culposo, se houve homicídio doloso, e isso vai ficar por conta da polícia e dos trâmites normais que nós temos nas investigações. Revolta ou barbárie, Gabriel? Como é que a gente lida com isso? A gente tem um problema de insegurança pública, como apontou aí Ivan Sartori, mas também uma forma de ver o criminoso diferente, né? Afinal, sonegar é crime? Também, por que não? A gente sabe, corrupção é crime, bater em mulheres é crime. Então, como é que a gente olha para as pessoas de forma diferente, julgando quem deve ou não ser punido ali na mesma hora e deve morrer ou não? É, realmente, a palavra que foi usada, barbárie, é muito característica do que a gente está falando. Eu acredito no direito, no sistema de justiça, como também um espaço para o processo civilizatório avançar. Se nós estivéssemos nessa discussão em 1750 a.C., não seria aceito o argumento de que ali foi feita a justiça com as próprias mãos, porque pela lei de Italião, olho por olho, dente por dente, ou código de Hammurabi, já se estabelecia a relação de proporcionalidade. Não existiria, em 1750 a.C., uma fala de que ali pudesse ter sido feita a justiça pelas próprias mãos, porque não há qualquer proporcionalidade em você aceitar que um ser humano morra numa circunstância em que ele pudesse ser acusado de um crime de furto. Não há proporcionalidade. Vamos nos discutir enquanto humanidade, enquanto pessoas civilizadas, em debochar de uma pessoa morrendo, sem entender até as próprias circunstâncias em que isso aconteceu. Nós somos seres humanos. Eu estou falando aqui da lei de Italião, a 1750 a.C., mas vamos falar da evolução da história para que nós pudéssemos olhar no espelho e ter a tranquilidade de que nós respeitamos a dignidade das pessoas. Nós estamos num momento da nossa sociedade em que, muitas vezes, nós damos mais valor às coisas do que à dignidade das pessoas. Até no direito de guerra se respeita as condições dignas de morte, o respeito às condições de respeito às pessoas. Nós viveremos uma sociedade em barbárie se nós acharmos que essa discussão se trata de justiça pelas próprias mãos, se trata de segurança pública. Vamos discutir, sim, os nossos problemas de segurança pública, respeitando a dignidade das pessoas. Nós somos um país que tem muitas potencialidades e condições de resolver todos os seus problemas, dos problemas sociais, da fome, da miséria, das desigualdades, sem precisarmos violar tanto a nossa dignidade, sem precisarmos chegar a esse fundo do poço em que nós começamos uma discussão em relação a um tratamento tão indigno a uma pessoa com esse debate, se há um problema de segurança pública ou da revolta das pessoas. Nenhuma revolta justifica que se trate assim de alguém. A humanidade já errou muito fazendo esse tipo de julgamento. Então, se a gente voltar até 2023 anos, lembrando da história de Jesus Cristo, ele foi julgado também por Pôncio Pilatos e com essa mesma horda que se preocupava com a segurança pública da época, autorizou que ele fosse crucificado, imaginando que pudesse ser assim, que os julgamentos podem ser feitos dessa forma, ou que a justiça pode ser feita sem considerar a dignidade da pessoa humana. É muito tempo de história para que a gente possa aprender a lidar de outra forma com a dignidade dos nossos iguais. Armando, além de eu te perguntar e te questionar para essa questão mais estrutural que a gente acabou entrando aqui, sobre o crime, existe agora uma tentativa de versão da defesa do motorista de aplicativo, de que ele atropelou acidentalmente e aquele vídeo ali foi gravado porque ele acreditava que se tratava de um bandido, de um criminoso. Enfim, acho até que é uma manobra aí que eu não sei como eles vão conseguir chegar nisso. É possível alguém que atropelou outra pessoa, viu a pessoa pedindo ajuda ainda viva, tentando sair debaixo do carro, gravou vídeo na rede social, postou, debochando, ainda consiga se livrar dessa situação? Armando, eu acho, não sei se você mutou o seu microfone de propósito. Conectei já, já está conectado. Estão ouvindo agora perfeitamente? O debate é bem amplo, é extenso. São vários pontos. Eu confesso aqui ao telespectador e aos colegas que eu não tive acesso ao vídeo e não tenho ciência do episódio das imagens. Eu quero deixar claro aqui da seguinte forma. Se um indivíduo que estava embaixo do carro estava praticando um crime, um crime de furto, de roubo, eu não tenho ciência, e o motorista do aplicativo utilizou o automóvel dele para segurar, para combater esse assalto, esse roubo, agiu em legítima defesa. Lembrando que a legítima defesa deve haver proporcionalidade, não pode ter excesso. Agora, pelo que estão falando, existiu um deboche. A pessoa já estava paralisada, já estava sem condições de reação e aconteceu um deboche. É claro que isso é uma barbárie. Não é correto fazer isso, até por uma questão humanitária. A pessoa está debaixo do carro. Quem está embaixo do carro, pela altura de um automóvel, está totalmente sem condições de correr, está inoperante. Agora, deixando claro, se aconteceu um crime, um crime de furto, de roubo, quero crer que tenha sido um crime de roubo para essa ação toda, e ele ter atropelado, ele utilizou-se do Instituto previsto no Direito Penal, no artigo 23, da legítima defesa, que não pode ter excesso. Agora, se aconteceu um atropelamento na direção de veículo automotor, por imprudência, negligência, imperícia, isso é um crime, com previsão no Código de Trânsito. Agora, se ele atropelou na maldade, com a intenção de paralisar e de até matar a pessoa, nós temos um crime previsto no Código de Trânsito, que pode ser até levado para o dólar eventual, e essa pessoa responder por um homicídio, e responder perante o júri popular da cidade. Agora, respondendo de uma forma assim, mais direta, se a pessoa está rendida, vamos dizer assim, já nos extertores da vida, atropelada, esvaindo-se em sangue, e o indivíduo ainda aposta a imagem, eu acredito, o meu entendimento, que isso é um excesso, e ele vai responder por isso sim. Você paralisar a pessoa, até com uma arma de fogo, e render essa pessoa, e impedir que ela continue, no seu desiderato, na sua vontade, perpetuar o crime, é certo. Isso acontece todos os dias, no mundo todo. Agora, daí você debochar da pessoa, quando ela está no final da vida, nos extertores, como eu disse, isso sim, é algo criminoso, e deve ser apurado. Mas eu vou confessar aqui, mais uma vez, que eu não tive acesso às imagens. Então, estou falando, vamos passando. Armando, como você não teve acesso às imagens, eu vou ficar só com você mais um pouquinho, para te dizer o seguinte, que essa pessoa, esse motorista de aplicativo, que fez tudo isso que você já entendeu, ele debochava, e ele politizou essa questão, ele debochava dizendo, faz o L agora, foi isso que ele fazia, dizia, como, digamos, dizendo que aquela pessoa que estava embaixo do carro, aquele criminoso, seria um apoiador do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é uma outra questão que está envolvida também nessa história, que é como se politiza nesse país e como tem uma violência política. Não sei se nós poderíamos, me diga você, falar em violência política. Só me diga uma coisa que não ficou claro, esse rapaz que estava embaixo do carro, ele de fato cometeu um crime, em detrimento do motorista de aplicativo, ou em detrimento de outra pessoa? Essa é a pergunta. A pergunta é, a resposta é, nós temos a versão de quem está vivo, porque de quem morreu não temos a versão. A versão de quem está vivo é de que esse rapaz estaria apontando uma arma para uma outra pessoa, para um roubo de celular, e ele fez isso, me parece bastante agressivo, até porque o rapaz não conseguiu sobreviver, e ele diz que esse rapaz faria o L, também o morto não disse qual era a opção política dele. Sim, sim. Como foi muito bem, sou pesado aqui, há uma investigação, a polícia tem elementos, deve ter filmagens, e deve ter pessoas que compareceram, estavam naquele sítio, naquele local, e verificaram. Primeiro, a arma do crime foi apreendida, era um revólver, era uma faca, ele de fato praticou o crime, existia uma vítima, essa vítima foi identificada pela polícia, isso tudo será apurado, esse é um flanco. O flanco principal, que entendo a nossa discussão aqui, inadmissível, inadmissível, e nem território de guerra, como foi muito bem colocado aqui pelo colega, nós não podemos fazer isso, isso é desumano. Por mais a pessoa está ali, praticou o crime, não importa qual crime, de qual gravidade, você desfazer da pessoa, você desmoralizar, no momento da sua passagem, onde a pessoa está indo embora, e como você disse, a pessoa morreu, no momento final da sua respiração, você debochar da pessoa e politizar, entendo eu que isso tudo será levado em consideração pelo magistrado, e também, se esse indivíduo for levado ao plenário do júri, os sete jurados, sete pessoas, homens, mulheres, não importa, sete pessoas da sociedade, terão essa informação, e o juízo de valor dessas pessoas, são pessoas nobres da sociedade, que são levadas a trabalharem no plenário do júri, vão resolver a vida dessa pessoa, se de fato, ele for pronunciado, for denunciado, pronunciado, e se o magistrado entender que houve excesso, e essa pessoa será levada ao júri popular. Mas, de toda forma, isso não deve acontecer, em hipótese alguma, e muito bem ponderado, em momento de guerra. Muito bem, vou te ouvir agora, Alessandro. Alessandro, primeiro eu quero parabenizar a CNN por não ter mostrado a imagem, nem borrada, eu confesso que na hora que começou aqui o assunto, eu fiquei com medo, até de ver a imagem borrada, eu evito, eu não vejo, eu me nego a ver, eu sei que em grupos de WhatsApp, famílias, as pessoas mandam, às vezes, imagens do tipo, mas eu confesso que eu tenho um certo não só receio, como eu não gosto de ver esse tipo de imagem, acho que também divulgar essa imagem não faz bem para ninguém, além de, aí tem a imagem da pessoa, da pessoa que foi agredida, da vítima, tem toda uma agressão e violência que eu acho que é importante a gente não mostrar. Então, quero parabenizar a CNN por ter feito isso e dizer que são dois jovens, um de 26 anos e outro de 21 anos que estão ali naquele vídeo e que literalmente, um perdeu a vida literalmente e o outro agora vai ter que se ver com a justiça. E olha só, se ver com a justiça. eu já fui assaltado aqui na cidade de São Paulo, eu sei o que é sofrer violência, eu vejo todos os dias, eu sou uma pessoa que ando pela cidade, eu costumo brincar que eu não tenho carro, ando a pé pela cidade, ando pelo centro da cidade, ando pelas periferias de São Paulo, vejo violência, vejo vida, mas vejo muita violência também, já sofri e é óbvio que quem sofre violência quer vingança, quando você sofre uma violência de pronto, você quer vingança e vingança, eu diria que é o beabá da sociedade brasileira na sua história, acho que o Gabriel, o Armando falou muito bem, o Gabriel também, o beabá da história do Brasil é a vingança, a gente imaginar, às vezes a vingança até é legítima, olha só, quanto tempo a gente tinha aí argumentos de que um homem poderia matar uma mulher por legítima defesa da honra, isso não é a barbárie instituída, estabelecida e refletida na lei muitas vezes, às vezes no julgamento, no pré-julgamento, nas pré-concepções, então a nossa sociedade tem esse traço e às vezes esse traço que é genérico na sociedade brasileira, quando essa sociedade de vingança surge, a gente tem que decidir se a gente quer uma sociedade de vingança ou uma sociedade de justiça, essa me parece ser a pergunta fundamental da questão que está posta, então se a nossa sociedade é uma sociedade de justiça, se é isso que nós queremos, proporcionalidade, razoabilidade, direito do sujeito se defender, não usar de violência, a legítima defesa nos justos termos da legislação estabelecida, respeito à constituição, que as instituições trabalhem e que não seja uma questão familiar, não é uma vingança particular de um contra o outro, e eu sei que muita gente na sociedade brasileira quando sofre violência tende a querer uma espécie de vingança particular, é natural, isso não significa que nós devemos aceitar ou institucionalizar a justiça com as próprias mãos, então eu acho que é algo para a gente pensar bastante, são dois jovens, um vai agora se ver com a justiça, o outro perdeu a vida, não vai voltar mais, tem uma família agora desassistida, ninguém sabe exatamente o que aconteceu porque as informações ainda estão sendo coletadas, tem muito pré-julgamento, eu confesso que eu mesmo quando comecei a ver tinha uma posição agora estou olhando melhor a questão, mas a gente tem que tomar muito cuidado aqui porque é uma situação delicada e quando ele faz, fala que um a menos para fazer o L, que foi isso que ele disse, salvo engano é isso que ele disse quando ele fez o atropelamento, você vê aí um traço, vamos ser claros, é um traço do bolsonarismo, a ideia da vingança, a ideia da violência, o bolsonarismo fez e trouxe esse traço como elemento fundamental, a ideia de resolver as questões políticas, ou melhor, as questões do dia a dia na política a partir de um discurso de ódio, a um discurso de violência, então ele encontra esse reflexo e aliás ele tenta justificar inclusive no fim das contas, porque quando ele fala um a menos para fazer o L é como se ele tivesse feito alguma coisa legítima para as pessoas, talvez não para nós que estamos aqui nesse programa, mas para muita gente que ele acha que pensa igual a ele.